Fala galera, beleza? E hoje vamos para mais um vídeo de Mobile Legends no nosso canal e desta vez trarei para vocês aí uma gameplay sobre o novo herói Tammus, esse novo soldado. Já tem vídeo falando sobre as habilidades dele no canal, tranquilo? E eu vou deixar o link desse vídeo nos comentários para que vocês possam ver com mais facilidade, tranquilo? Estamos no Advanced Server, primeiro eu vou mostrar para vocês como ficou a recolor dele e depois a gente vai para o servidor BR, BR não né, latino-americano ou sul-americano né, e a gente vai jogar um gameplay tranquila. Eu não comprei lá ainda a skin, eu vou comprar aqui a skin e a recolor dele né, tá muito lindo esse herói, tá muito bacana de se jogar com ele. Tirar um SS aqui, que o gráfico nesse celular tá lindo. E aí a gente comprou aqui a recolor, olha que legal. Bom, coloquei no modo personalizadozinho aí para a gente poder ver como é que tá a recolor dele na gameplay né, em game. É porque eu não vi ainda. E eu quero matar essa curiosidade e também matar de algumas pessoas aí que porventura tenho também. Olha só, bacana. Tá, tá bem legal. Quero saber a opinião de vocês. Assim como o conceito de vários MOBAs, os personagens né, os heróis que tem chama, né, que tem a ver com fogo, lava e tudo, tem o da chama azul. Tá, eu vou dar um exemplo aí, algumas pessoas me falaram que eu sou fanboy de Smite, mas não é. Tem o Fenrir lá né, que é o lobo da mitologia. A galera que não conhece dá uma pesquisada aí que vocês vão ver, que é bem bacana. Aí coloca lá Fenrir Smite. E aí ele tem aí também a versão né, recolor dele é azul, a chama azul né, e é bem bacana. Como vocês podem ver, os efeitos especiais da recolor não muda né, porque o nome já diz, a recolor é como se fosse uma cor diferente apenas. A partir da Elite que começa a ter efeitos especiais de outras cores ou de outros, com outros estilos. Beleza? Então essa aqui é em game, a recolor do novo herói Tammus. E aí agora a gente vai para a gameplay, eu particularmente né, prefiro a skin normal. Quando chegar uma Elite aí, eu acho que eu adquiro né, mas por enquanto eu prefiro com a skin normal, que tem mais a ver com os efeitos e tudo mais, não sei. Não sei a opinião de vocês. Eu achei bonita pra caramba também essa recolor aqui. Talvez eu compre, tá? Mas não é 100% certeza. Vamos lá, vamos para a gameplay do nosso servidor agora. Então meus nobres senhores e senhoras. Vamos aqui de Tammus, com o emblema personalizado do lutador level 44, com pancada desativada. Vamos de blink mesmo, no lampejo. Ou melhor, vamos de petrificar. E deixa eu ver, não tem conjunto. Lá no Advência a gente tem uns conjuntos já que a galera tá usando indicado. Tem explosão aqui, sobreviver e sustento DPS, dano por segundo. Eu acho que eu vou utilizar essa dano por segundo aqui, que tá bem bacana. Regeneração de vida, defesa mágica e física. Eu só vou acrescentar aqui uma bota de velocidade de movimento no lugar desta bota de defesa física. Essa força que a correzão também será bem bacana nessa build. Talvez eu tire esse elmo aqui de capacete guardião dos céus e coloque algum roubo de vida. Beleza? E que provavelmente será machado sanguinário. Por conta das habilidades. Tanto desse capacete que a gente vai adicionar nele, que gera dano físico. E também pegamos um cheiro que tá equilibrado, né? Só tem aí um épico e um GM, mas vocês escolheram heróis bons, né? É uma comp bem equilibrada. A comp de lá também não... É, tá mais... Tá mais diferentona, né? Mas, mesmo assim, ainda vai dar um trabalhozinho ali se os caras souberem jogar. Porque tem uma fã no aluno, ós. Bom, galera, já vai deixando o like pra fortalecer. E se inscreve, se não for inscrito, para acompanhar os próximos vídeos e lives do canal, beleza? Tamo junto aí nessa gameplay. Tamo! E é nóis. Vamos lá, começar com itemzinho de jungle, né? Pra farmar aqui, que é tranquilo. Vou começar com a habilidade... Um. Vocês vão entender por quê. Eu, particularmente, prefiro... Essa skin normal dele, mano. Não sei vocês. Eu falei isso aí no vídeo anterior, né? No Adventist 7. E aí... Eu queria saber a opinião de vocês também. E aí, tiver essa passiva aí, quando se encontra com as foices, né? Ó, tamo arremesso, pá de foices em direção à designada. Depois, pra percorrer a distância, o primeiro herói inimigo, causando tal dano. Ações fizeram retaguardar... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí que eu coloquei. Mas já falei sobre as habilidades em outro vídeo. Mas eu vou dar essa colher de chá aí, pra quem não assistiu outro vídeo. E vou falar um pouquinho sobre. Mas durante a gameplay, vocês vão perceber aí... É os combos dele. Mas deixa eu dar uma paradinha aqui, que eu falo mais... Sobre essa habilidade dele, da foice. Dá GG aí, meu Deus. Já? Então o vídeo vai servir mais pra gente ver as habilidades mesmo. Que eu acho que a play não vai ser de qualidade excepcional. Até porque tem gente reclamando aí, acho que de off. Vamos dar uma recuada aqui. Suave. Também muito dano aqui, pulei sozinho. A foice voltou, chocou a passiva, ficou pegando fogo, olha que legal. Mas aqui, ó... Eu já vou fazer a bota. Depois eu faço a foice de corrosão. Vamos falar sobre a habilidade aqui logo. Pra aproveitar que a play tá tranquila. Põe dano físico durante 5 segundos. Depois de um tempo, as foices irão retornar pra estamos puxando os inimigos que estiverem no caminho. Então você pode recuperar as foices... Eita, poxa. Tá valendo as skills, né, mano? Mas tudo bem. Sorte que a gente tá de petrificar. Tá, vou recuperar a foice e vou dar um salto no inimigo. Que legal. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso aí. Ah, meu aliado. Olha lá, puxou. Você viu? Puxou a carry. A gente vai conseguir skill, não. Vou tentar catar ela depois. Não vai dar. Ela fugiu. Mas quase, quase a gente consegue kill a carry graças à passiva da foice. Olha a velocidade de movimento que ele ganha. Gostei muito disso aqui, viu? Tá. Beleza. Já falei sobre a 1. Vamos falar sobre... Oh, boa. Aquele puxão ali na carry foi muito da hora, né? Vamos começar com a foice de corrosão aqui logo. Depois a gente faz as defesas. Foice de corrosão é muito boa. Depois, quem puder dar uma lida aí nos seus benefícios. Eu acho interessante. Vou falar da passiva dele daqui a pouquinho. Deixa eu só adiantar o Eve aqui. Bom, ela conseguiu escapar com o rush dela ali. Não vai ser puxada. E a foice voltou. Olha lá. Ou então nos deu... Eita, pô. Tá em inglês. Tá. 7 pontos. Vou continuar com o fiscal da média. Tá. Quem quiser ver aí, ela vai dar dano real. Ele vai dar dano real e tudo mais. E tudo mais quando pega a foice. Essa daí é a passiva dele. Vocês vão poder ver isso no vídeo que eu vou deixar aí nos comentários. Beleza? Que eu já expliquei tudo lá. Tá em inglês aqui. Eu não vou falar coisa que eu não lembro. Não é desnecessariamente. Ele ganha velocidade de movimento, ó. Quando tá sem a foice. Isso aqui também é uma coisa da passiva dele. É, vamos lá. Ainda tem a questão da redução do cooldown. Quando você recupera as foices. Olha lá só. Tammus pode recuperar as foices para reduzir o próximo cooldown. Beleza. A habilidade 2 é o pulo do abismo. Tammus pula para uma área designada. Pera aí. Pode causar pontos de dano físico. E retardar o inimigo em 2 segundos ao aterrissar. Se as foices ainda estiverem viajando, elas retornarão a Tammus. Isso é legal. Então, você joga. E pode puxar com a habilidade 2. Ao atingir o inimigo, você vai retardar ele. Beleza? Então, eu vou retardar. Vou pular. Vou reiniciar aqui a foice. Voltar. Voltar. E vou pular nela. E seguir com a passiva. E aí, conseguimos um kill maravilhoso. Voltado. E foi muito bom. Conseguimos combar aí perfeitamente. Para cima da carry. Conseguimos persegui-la. Eu até me senti um alucard aqui agora. Kill grátis na bot. Olha só. Ah, que horrível, cara. Eu dei partida assim, infelizmente. Vai puxar os minions, será? Deixa eu ver se ele puxa os minions. Puxa, puxa também. Legal, né? Se você ser distanciado da foice, tem esse detalhe também. Ela automaticamente vai voltar ao seu corpinho, né? Isso é legal. Vou levar essa torre aqui. Não vai dar. Olha lá, puxou. E eu só me distanciei da foice. Deixa eu ver aqui. Defesa. Começar com a defesa física. Até porque a gente não está sofrendo muito com dano mágico, né? Vamos para a ultimate. Estamos. Expondo a lava storage. Vai dar dano em área, né? A ultimate dele. Aquela chama lá da lava. E vai... A atmosfera 9 segundos. A cada 5 segundos. Vai cauterar... Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá, eu lembro que ele... Ele dá um dano... Né? Físico. Olha lá. Olha lá. Fica dando um dano contínuo no inimigo. Tá? E vai recuperando vida. Olha só. Né? 102 de vida. Você fez uma subida na cabeça ali. Vai recuperando vida. Olha lá. 2.5% de HP. Durante essa ultimate. É durante ataques básicos, eu acho. Que fala. Ainda ganha... É... 22% de ataque speed. Né? A mais. Então se você quiser ver detalhadamente. Porque tá em inglês aqui. Né? E eu tô querendo jogar. Ao invés de ficar tentando traduzir aqui de imediato. Você vai lá. Dá um pulo no vídeo. Né? Que eu tô mostrando todas as habilidades dele. Né? Pegamos aí bem antes, né? De lançar aqui no servidor. Acho que foi no canal da Ororotian. Falei certo. E lá. Eu explico bonitão. Né? Sobre as skills desse nosso querido Tammus. Que até pensei que ia sair. Né? Depois do Léo Morde. Vou puxar ela. Puxei um pouquinho, ó. O cooldown reduziu. Jogar mais uma. Vou dar um pulo pra cá. Eita, morri. É... Chegou a... A Lunox aqui. O renda ainda é muito alto. Eu tô sem defesa mágica ainda. E aí complica, né? Complicou. Mas a Fanny ia sofrer em minha mão. Esse time é meio louco também, meu, né? Vou upar um aqui. Ah, o midi de lá tá exposto, ó. Só veio o Harley pra morrer aqui. E o Alucard, malucão, junto com... Com a Kai. Ele tá atrás de kill, mano. Os caras... Eu não gosto de cara assim, velho. Amor de Deus. Os caras, em vez de focar o objetivo, ficam focando kill, velho. Eu abaixei a cabeça aqui. Quando eu voltei pra tela, a tela... Aí vai morrer ali, ó. Eu tava fazendo não sei o quê. Olha só. É PVP agora, ó. Ela se matou e não conseguiu matar o outro. O outro aqui, em vez de defender, tá... Né? Ó. Ah, mano. Pelo amor de Deus, esses caras. Vamos lá. Vamos focar aqui na play. Vamos fazer a nossa parte, né? Não adianta reclamar. É clássico mesmo. Vamos pegar vocês. Olha o tanto de dano, meu, louco. Vai puxar. Eita. Eu fiz errado aqui. Ah, mano. Esqueci que ele tinha essa passiva que pulava nos caras. E acabou pulando no... Ah, mano. Não acredito que você vai morrer pro Roger. Vai, macaco. Vai. Isso. Mas o macaco... Olha só. Eu ia falar isso agora. Se ele pula ali, consegue levar pelo menos o... Franco, mas o time demora demais pra ajudar, velho. Vai encerrar o carro aí. Vai, vai. Só mais um hit. Pegou a pontinha da ult. Vai. Pula pra frente, meu filho. Meu Deus. Passou um caminhão aqui na rua. Psicopata. Olha, o Akai conseguiu matar com cuspe. O Akai matou o cara com cuspe. Tá. E o que aconteceu antes aí? Ele tem uma passiva que vai pular no cara. O Roger foi puxado e ele pegou o range dele. E aí eu fui lá e pulei. Eu tava querendo fugir. Fui pular pra trás. E infelizmente aí acertei com a passiva. Mas é isso, né? Acontece. Primeira... Segunda vez que eu tô jogando com esse herói aqui. É bem suave. Vamos lá. Um ataque speed crítico nele fica bem da hora, né? Uma lâmina de desespero como tava sugerida aí nessa build que eu botei. Faça ele off-tank e eu acho que fica mais viável porque... Sei lá, mano. Se você fizer ele full-dano, você vai... Sei lá, mano. Ele é meio que híbrido de skill, né? E... Pelo menos nas duas deaths, né? Aconselhando... Aconselhando... Até três. Se você curtir aí botar a bota de defesa física ou tenais. Que dá defesa mágica aí e redução de controle. Fica bacana. Dependendo do time adversário aí, vale a pena. Mas eu gosto muito de fazer a bota de velocidade de movimento dos guerreiros. Aí botam as duas deaths. Dependendo da situação. Até o imortal. E aí faço... E faço... O que que foi que eu fiz? Não fomos nós que matamos. Ah, matamos. Boa. Double kill aí do Alucard. A gente conseguiu matar inimigo. Ele pula com a passiva. Então é porque ele ganha... Acaba criando uma resistência boa, né? Também depende do emblema que você coloque nele. É... Eu acho que duas deaths no guerreiro, uma chegada de rede abólica e o capacete amaldiçoado é bacana. É o ideal. Agora você também pode botar um capacete do guardião como tá se sugerindo nessa build que fica muito legal. A recuperação de vida é absurda desse item. Mas eu prefiro colocar aí uma lâmina de desespero. Depois da death mágica e aí fica nice, very nice. Você pode botar. Tem slot pra isso. A defesa mágica, a lâmina de desespero e esse capacete. Fica muito legal. Mas também um roubo de vida seria muito legal. Também. Mas muito legal mesmo. Como eu havia dito no começo da play, quase me puxo assim. Eu não sabia de nada, tá ligado? É... Tava pretendendo aí fazer nele uma... Olha, eu pei a habilidade errada. Em vez de upar útil, eu pei a 2. É... Fazer o roubo de vida. Machado sanguinário aí também dá um sustento muito bacana, né? E o que que a Lucardi aprontou ali, mano? Vou ruxar aqui. Ó, o pulo é errado. Tá bugando aqui, na verdade. A Lucardi foi sozinho. Que long cara, né? Mas, previsivelmente, ele acabou morrendo. A gente não tá escutando o Tamos, né? Vamos ver se ele falou alguma coisa. Ele tinha uma voz bem grave. Ó lá. Legal. Legal. Olha os efeitos. Ele batendo de murro, mano. Que legal. Com a garra. Quer dizer... Ele é tipo um demônio, né? Legal. Vamos bater de mão. Tá, e agora era o momento de fazer a... A... O... Vou levar anexos. Um item de recuperação de vida, mas não. Eita, usei tudo errado aqui. Petrificar. Mas a gente faz a lâmina de desespero e depois faz um... Não, faz o roubo de vida. Fazer uma chata de sangue. Depois eu faço... Até bom não levar o nexus agora. Tem outra passiva dele que explode aí com a... Com a lava. Se não me engano. Ele puxou o mato, meu queridão. Fechou na lâmina de desespero aqui. É GG também. Deixa eu ver se eu pego esse. A gente pegou o buff. Nossa. Explodi aqui pro... Pro Roger no meio do meu time todo. A galera sem dano total. O Roger me focou bonitinho. Nem o tay, nem nada, né? Mas suave. Serve de aprendizagem. A gente não fez roubo de vida. Né? Pra dar um sustain massa. Ou fez a recuperação de vida. Mas vai estar suave. Primeira partida oficialmente com ele. Eu achei da hora, mano. A gente pôde explorar aí as habilidades. O Chim estava meio louco. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Sobre esse novo herói. Eu estava esperando o Léo. Morde ansiosamente. Veio ele antes. Eu entendi porquê. Mas tudo bem. Acho que eles estão desenvolvendo algumas coisas do Léo. Morde que está muito sensacional também. Mas é isso. Deixa o like. Fortalece aí. Se inscreve se não for inscrito. Para acompanhar os próximos vídeos e próximas lives do canal. Esse foi mais um vídeo. Muito obrigado. E tchau. 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 Tchau.